É hoje. Se for algum ex que eu sinto alguma coisa, meu Deus do céu. Volta a primar oferenda! Volta! É meu, é meu. Não, 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 não. É meu, é meu, é meu. É o Jonas. Puta que pariu. Que maravilhoso. Olha esse moreno! Queijo! Ah não, você nunca erra no ex, cara. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Ai meu Deus. Não olha muito, hein? Uh! Ok, Rana. E aí, Jonas? Como é que tá essa bagunça? Cheguei, hein? Chegou muito bem. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Meu Deus do céu, muito. Muito gostoso. Oi, prazer, Gabi. Tudo bom? Tudo bom? Eu não sei o que dizer. Porque eu estou simplesmente em choque. Eu me defino uma pessoa que tem garra, que busca aquilo que quer mesmo. Conquistador, vamos dizer, né? Pra mim não tem distinção de mulher. Mulher é mulher. Gosto de gordinha, gosto de novinha, gosto de todos os tipos de mulher. Minha maior arma pra conquistar uma mulher é um bom papo. Coloca aquele olhar, aí o resto deixa com o pai. A gente já bebeu nossa bebida, mas... É. É a sua, mas se a gente quiser dividir, né? Aqui tudo é compartilhado. Tudo é compartilhado. Nossa, você já chegou? Oi? Gostei dele. A gente não tem problema. A Rana é minha parceira. A gente, assim, já chega daquele jeito, dois pés na porta. A gente chegou pra fazer volume na parada. E aí, como que tá lá, meninas? Fala pra mim que eu já cheguei curioso, né? Caralho, Jonathan. Meu Deus. Você quer saber o quê? Quero saber quem que já pegou, quem não pegou, quem tá pegando. Tá todo mundo se lambendo. Esse é o nosso lema. Vamos lamber todo mundo. Eu peguei o ex dela, eu peguei o ex dela. Eu peguei o ex dela, vou pegar o próximo... É, então... Eu tenho muitos filmes dele ainda. Eu acho que vai ser uma coisa meio bad lá na casa. Só que eu não quero trazer isso, sabe? Pra pessoas femininas. Então, realmente, vai ser muito... Caralho, puta que pariu. Você tem alguma história, é? Você tem alguma história? Tem alguma história? Tem bastante história. Dianas, hein? Dianas? Em aberta, né? Porque a história não foi fechada ainda não. Então, em aberta aí. Ah, uma coisa mal resolvida. Mal resolvida. Caralho. Bom, eu acho que a Rana ficou um pouquinho nervosa. Eu acho que ela já tá vendo o que vai acontecer lá dentro. Ela já tá se preparando. Ah, já que vocês pegam todo mundo, tinha que dar um selinho a todo mundo. Pode ser, pode ser, pode ser. Ele é um dos nossos caras. Sejam muito bem-vindos. Ele é, ele é. Ele é muito parceiro de curtição mesmo. Vamos dar um quadro, um quadro. Um quadro, assim, ó. No quadro total. No dinheiro. No dinheiro. O Leonino chega muito sério pra essa conversa aqui. Ai, ai. O lema da casa é, vamos lamber todo mundo, né? A gente tá de férias. Então vamos lamber todo mundo.